Isadora é a primeira filha da professora Márcia. Depois vieram Manuela, Stephanie e Rafaela e a família se completou. O mais difícil é a gente vencer essa divisão de atenção que você tem que dar. Achar que isso é normal, que faz parte, que você vai ter que se dividir em quatro e que você não está fazendo nada de errado. Marta é bailarina de carreira, vivia sozinha, até adotar dois meninos e precisar se acostumar com a vida de mãe. Minha vida mudou completamente. Eu era uma mulher independente, que tinha uma carreira profissional bem preenchida. Agora a vida tem uma regra bem fixa. Depois das 18 horas eu sou mãe e pronto. O que eu acho que estou achando muito bom. Inclusive estou gostando bastante. Francisco também é pai de dois filhos. Assim como Márcia, professora mãe de quatro, e Marta, a bailarina mãe de dois, adotou um grupo de irmãos biológicos. Os dois começaram a ser irmãos mesmos dentro da minha casa. Não só me aceitarem como pai, ou aceitarem a minha família como família deles, eles também tiveram que aceitar um como irmão do outro para sempre. O mais velho tem aquele senso de proteção do mais novo, e o mais novo tem uma admiração enorme pelo mais velho. Quando possível, manter, porque a única base que eles têm de relacionamento é de consanguinidade, com aquele irmão, com aqueles irmãos. Então sempre que possível, realmente os irmãos irem junto, o que faz a diferença para a criança. É importante, ela se sente melhor, mais segura. À medida que as crianças crescem, alguns problemas pontuais começam a aparecer. Muitos pais não sabem como nem quando revelar ao filho que ele foi adotado, que não é um filho natural. Também não sabem como agir quando esse filho resolve procurar a família biológica. Tem que haver essa percepção do momento da criança. A mãe tem que perceber. E se a mãe, essa pessoa que adotou, não está em condições, não está preparada para revelar, então procure um profissional que ele possa estar te orientando nesse sentido. Dependendo da faixa etária, tu pode ser mais lúdico, pode ser mais concreto, mas nunca pode faltar com a verdade, o que é, de onde ela veio, da história dela. Eu acho que é muito mais fácil elas já se acostumarem, saberem, e elas falarem abertamente. Elas falam com a comunidade abertamente. Que elas são adotadas, que eu sou a segunda mãe delas, eu sou a nova mãe delas. Eu acho que isso é importante para o crescimento delas. Esses questionamentos, essa vontade, muitas vezes não é uma vontade real de conhecer aquelas pessoas reais. É movido por fantasias, assim, de querer entender um pouco, né, dessa família, ou os motivos que levaram para ser abandonado. Hoje em dia eu tenho, dos meus seis irmãos, nós somos em seis, os meus cinco irmãos, né, eu só tenho contato próximo com uma, aliás, com duas. À medida que nós temos oportunidade, nós falamos sobre isso. Às vezes de forma figurada, às vezes de forma subjetiva e às vezes até mais diretamente. Mas, assim, de uma maneira que eles possam entender. Na próxima reportagem, você vai entender como a informação pode ser usada no combate ao preconceito e qual é o papel da escola na formação de uma nova consciência. Amanhã, no Banho de Cidade.